Fala pessoas, tudo certo? Aqui vocês estão eu de novo aqui, Profissional Zem, pra mais um vídeo sensacional, mas esse, esse eu já tava querendo fazer há um tempão pra vocês. Hoje, haha, hoje eu vou fazer você entender de uma vez por todas as figuras de linguagem, pelo menos as principais figuras de linguagem. Então já faz o seguinte, já senta o dedo nesse like, já aproveita e já comece a compartilhar com a galera, porque hoje é o dia de personificar as figuras de linguagem. Bora lá? Pra começarmos, vamos começar com a metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem muito comum, a gente usa muito no dia a dia, nós aí, do povo brasileiro, somos acostumados a usar metáforas no dia a dia. E a metáfora nada mais é do que uma afirmação, é uma, digamos, uma comparação subjetiva, porque você afirma algo, você pega uma palavra e afirma algo a partir daquela palavra com um sentido diferente do que ela tem. Por exemplo, se eu falo assim, dos meus olhos escorreram pérolas. Realmente escorreu pérolas? Não, escorreram lágrimas. Então se eu falo, dos meus olhos escorreram pérolas de saudade, não é que escorreram uma pérola de verdade, escorreram lágrimas, lágrimas de saudade. Sacaram essa ideia? Então eu tô aproveitando a palavra pérola e colocando ela como uma outra relação, por uma certa comparação com lágrimas. Hum, não entendeu? Então calma aí que eu vou te explicar melhor. Olha só. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Corta, chama o próximo. E aí? Sacaram a tal da metáfora? Mas também tem a metonímia. Metonímia nós trabalhamos o quê? Por substituição, por aproximação. A metonímia é muito interessante. Você pode fazer, por exemplo, a marca pelo produto. Em vez de você falar assim, tomei um refri, você pode falar assim, tomei uma Coca-Cola, tomei um Guaraná Antártica. Tá aquele merchan aí, o Guaraná e Coca-Cola, qualquer um dos que chegar aí tá valendo. Hã? Você usa e tal. Ah, tomei uma Coca-Cola, tomei um Guaraná, tomei uma Pepsi. Você faz o uso da marca pelo produto. Isso é uma metonímia. Ou então, o autor pela obra, você pode falar assim, ah, hoje li Machado de Assis. Você leu o Machado? Ou você foi lá e passou a mão do Machado, abriu o corpo dele e zoomou ele, de certa forma, fazendo contato. Não, você não leu o Machado, você leu a obra do Machado. Então, quando você fala, li Machado de Assis, você leu a obra. Também é uma metonímia. Tem várias maneiras de você utilizar a metonímia. O concreto pelo abstrato, por exemplo. Nossa, esse rapaz tem um papo. Quer dizer que ele tem um papo? Não. Quer dizer que ele tem uma boa conversa. É legal de conversar com ele. Sacar a ideia de substituição, de aproximação, é assim que funciona a metonímia. Não entendeu direito? Então pega essa, pega essa nossa esquete. Ai, meu Deus, que demora. É por isso que eu não gosto de vir na padaria, sabe? Tem que parar minha BMW lá na outra quadra. E daí fico, sabe, mais de três minutos aqui esperando. Ai, pra buscar meu tostex. Ai, tostex. Tem que ser muito sem coração pra deixar uma senhora como eu, numa fila assim, né minha filha? Você também tá sentindo esse cheiro de chanel? Tomara que eu não tenha derrubado dentro da minha Louis Vuitton. Ai, meu Deus. E aí, curtiram a metonímia? Também temos o quê? A hipérbole. Hipérbole é quando você trabalha com exagero. Você aumenta demais, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, nossa, eu estava morrendo de saudades de você. Difícil alguém morrer de saudades. Você tá aumentando, né? Então, esse exagero, tudo que é exagerado, além da conta, quando você passa, você faz uma hipérbole. Como é que seria, então, a hipérbole personificada? Dá uma olhadinha. Amiga, ai, eu tô quase explodindo de vergonha, você não tem noção, noção. Ei, se eu pudesse me teletransportar pra Marte, eu faria agora. Ai, amiga do céu, do céu, do céu, você não tem ideia do que eu passei. Vitinho? Não, nada a ver, Vitinho, nada a ver. Esse foi moleque comigo, tá? Ai, eu fui toda cheia de amor pra Dália, foi um idiota comigo, tá? Chorei litros por causa dele, mas não tô falando do Vitinho, não. Eu tô falando do Otávio Augusto. Ei, amiga! Ai, sabe aquele gatinho, Otávio Augusto? Sim, ele! Ai, amiga do céu, você nem sabe. Ele me convidou pra ir tomar um lanche com ele no recreio. Ai, amiga, ei! Ai, é óbvio que eu fui, né? Óbvio que eu fui, óbvio. Ai, você não sabe, aquele dia eu não tinha tomado café. E aí, você não acredita. Eu cheguei no recreio com ele, comecei a conversar e minha barriga parecia um trator roncando. Daquele roncadão. Ei, que vergonha, amiga! Eu passei a maior vergonha, cara do céu! Carina! Ai, amiga, ó, eu preciso desligar, depois eu te ligo de novo, tá? Já vou, mãe! Beijo! E aí, curtiu a hipérbole? Agora, eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é quando você tenta abrandar uma informação que é muito doída. Então, sei lá, você vai contar pra alguém que faleceu, algum parente, ou pra uma criança que o avô faleceu, você fala assim, olha, o vovô virou estrelinha. Isso é o eufemismo. Você tá abrandando a informação que é mais dura. Como é que seria essa pessoa, essa pessoa eufemismo? Como é que eu poderia personificar o eufemismo? Dá uma olhada! Amor, ele é muito chato! Então, na verdade, não é que ele é chato, eu só penso que talvez ele tenha dificuldade de se expressar de maneira divertida. Isso quer dizer o quê? Chato! Ele é muito Maria Vai Com As Outras! Não é bem Maria Vai Com As Outras, veja, ele só tem dificuldade de ter uma identidade própria, sabe? Lembra daquela vez que ele foi expulso? Então, não é que ele foi expulso, né? Ele só foi convidado a se retirar. Curtiram o eufemismo? Agora, olha só, temos também o pleonasmo. O pleonasmo é um reforço de ideias. Quando você reforça a mesma ideia. Tem aquela música, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Esse A já é o verbo haver, já quer dizer passado. Então, não precisava usar o atrás. Esse é um reforço de ideias. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não teria necessidade do atrás. Você tá reforçando a ideia. É igual voltar pra trás. Tipo isso. Então, como é que eu poderia personificar essa ideia aí do pleonasmo? Personifiquemos o pleonasmo. Bora! Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dirigir vocês aqui, certo? Vamos lá, vamos gravar então? Vamos lá, gravando. Muito bem. Não, não, não. Ei, o chefe? Não, o chefe. Olha só. Não é assim. Tem que descer pra baixo. É, não. Tem que descer pra baixo, pô. Não é assim. Vamos lá, de novo, gravando. Oh, minha querida. Olha só. Tem que sair pra fora. Tem que sair pra fora. Não dá pra ser assim. Tem que sair pra fora. Tá? Rapidinho. Sai pra fora. Depois você volta. Vem pra dentro. Depois você entra pra dentro de novo. Entendeu? Sai pra fora e entra pra dentro. Rapidinho. Vai. Gravando. Não, não, não. Parou, parou, parou. Minha querida, olha só. É uma cena de hemorragia. Hemorragia de sangue. Você vai querer o quê? Hemorragia de água. Não tem como, né? Hemorragia de sangue. Beleza? Então tem que ser sangue. Não tem... Não dá pra ter nojinho, tá? Vamos lá, de novo. Gravando. E aí, pessoas. Curtiram o vídeo de hoje? Gostou da maneira como eu personifiquei cada uma das figuras de linguagem? Se você curtiu, já me conta aí que aí eu vou fazer o vídeo 2. Porque esse deu trabalho, hein? Olha, fazer essas esquetezinhas dá um trabalhão do caramba, hein? Fiquei um tempão aqui no estúdio fazendo todo esse trabalho. Mas eu acho que vale a pena. Eu gostei muito do resultado final. E vocês gostaram? Se gostou, coloca aqui nos comentários. Já coloca aqui. Mete aquele like, que é um bonitão. Compartilhe com seus amigos da sala de aula. Manda pros seus professores, manda pra todo mundo. E se você quiser a parte 2, pede que é a parte 2 que eu faça a parte 2 com mais figuras de linguagem pra vocês. Maravilha? Pessoas, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Obviamente, né, pessoas? Você sabia que tem muito mais gente não inscrita no canal do que os inscritos? E a inscrição é gratuita. É só se inscrever. Clica no botão de inscrever e bora comigo. Beijo no coração. Vamos que vamos.